Olá meninas, tudo bom? Hoje eu vim trazer aqui pra vocês o meu vídeo de favorito de março Um dos produtos que eu tenho usado bastante no mês de março, ainda mais porque eu fui pro Rio de Janeiro Foi a água termal da La Roche Ela é boa pra poder dar uma purificada, assim Eu uso bastante antes de aplicar a maquiagem e também depois que eu tiro toda a maquiagem É muito boa porque é uma água com antioxidante e ela ajuda a prevenção de sol, vento, poluição, ar-condicionado Pra não entrar na pele e ficar fazendo aquela coisa fazendo mal Então assim, é muito boa e eu usei bastante, tanto que ela tá no fim já, minha coitadinha Outro produto que eu uso bastante é esse adstringente da Clean & Clear, limpeza profunda Que é pra poder ajudar a remover a maquiagem Eu vou mostrar num vídeo de limpeza de pele, eu usando esse produto, como eu faço pra usar E eu gosto bastante dessa marca aqui, nunca experimentei outra, mas eu gosto bastante dessa Outro produto que eu uso bastante é esse demaquilante bifásico aqui da Nivea Também vai estar no vídeo de como eu faço pra remover a minha maquiagem Ele é ótimo pra poder tirar qualquer coisa que você tem na região dos olhos Até máscara à prova d'água, né? Então assim, eu acho muito bom porque você não precisa de tanta coisa pra... Tanto esforço pra poder tirar E tira muito, muito bem A única coisa que dá é um pouquinho de alergia nos meus olhos Mas é uma coisa bem assim, mínima, bem... Assim, tipo, dá pra dar uma tolerada Um produto que eu usei bastante foi esse creme aqui da Victoria's Secret Que eu comprei no Chile Ele tá lacrado por causa que, como eu viajei pro Rio de Janeiro, eu levei ele Aí eu usei, aí eu lacrei, aí depois disso eu não usei Então ele ainda tá lacrado por causa da viagem Mas eu uso ele bastante, eu gosto dele bastante E ele tem um cheirinho de jasmin com rosas, é muito gostoso E eu adoro todos os cremes da Victoria's Secret E também os body splash Aí, partindo pra parte de perfume Eu usei bastante esse daqui da Nina Rich Tanto que ele já tá na metade, gente Esse daqui, ele é o tamanho de 30ml É o menorzinho que tem Eu gosto muito, muito dele Já fiz review no blog E eu acho ele um cheiro muito, muito gostoso E tô louca pra poder comprar o tamanho maior dele Porque é muito, muito bom Então eu usei bastante ele Outro produto que eu usei na linha de maquiagem bastante Foi o meu BB Cream Esse aqui é da L'Oreal Paris Eu usei ele muito Tanto que as escritas aqui já estão saindo Ele já tá bem, bem no fim mesmo E eu já vou ter que comprar outro Eu gosto muito desse A minha cor é a média Eu acho que a média fica um pouco escura pra mim Mas a clara fica muito clara no meu rosto Então eu prefiro comprar a média E clarear depois Usando, misturando Eu faço misturinha de base O que você tá fazendo? Tirei uma chave, pode ser grato, fica legal Um bronzer que eu tenho usado bastante É esse aqui da Petrício Eu comprei ele quando eu tava no Chile Que eu fui dessa última vez Eu gosto bastante dele A embalagem tá bem riscada, coitado Mas assim, eu gosto dele bastante Ele é uma mistura de Ele é como se fosse um mosaico Então ele é uma mistura de várias cores Ele tem desde tons mais escuros Tons mais claros Tons mais terrosos Tons bem assim, claro mesmo Então assim, você misturando todas essas cores Fica uma coisa bem legal pra você poder fazer contorno Então eu gosto muito dele Aí uma coisa que eu também tenho usado bastante Foi esse corretivo aqui de Essence Também que eu comprei do Chile Ele já tá bem, bem acabado Tá horrível isso aqui Tá feio demais, gente Mas eu gosto bastante dele Ele é cremoso E ele cobre bem Ele não fica... Ele não é aquele corretivo traiçoeiro Que você passa e ele acaba Ficando meio empregado Depois Ele craquela no seu rosto Ele não é assim É um duo, né Vem com duas cores Uma mais escura e uma mais clara E eu gosto bastante dele Usei bastante ele agora em março Mas agora eu já troquei de corretivo Talvez ele fique lá jogadinho, coitado Outro produto que eu tenho usado bastante É esse batom aqui da Tracta Ele é da linha da... Ele é da Nina Secrets Que ela fez Não essa nova coleção que ela fez Essa antiga, né Da Tracta Blogs Nina Secrets Ele é um rosa bem parecido Com o Fatal Fabulous da MAC Pelo menos eu acho bem parecido Eu gosto muito dele Porque ele assim Ele é cremoso pra passar Porque assim Quando eu digo que ele é cremoso É que ele desliza bem no labio Pra poder passar Só que ele tem um acabamento mate E ele é muito lindo Eu gosto muito, muito, muito dele Eu usei bastante durante o verão Então esse é um batom que eu acho muito lindo E que eu gosto bastante Quando acabar eu vou ter que comprar outro Porque eu amei esse batom Ainda mais da linha dela Então, assim É o que eu indico E ele é super baratinho, gente Você compra pelo site da Tracta mesmo Super baratinho E vende essa embalagem linda, branquinha A minha já tá toda suja Porque eu pra sujar a maquiagem Eu dou estoque E por último eu trago pra vocês Esse meu aqui da Bourjois Ele apareceu no meu vídeo de compra Eu gostei bastante dele Falei que foi minha tia que me deu Ele tem um acabamento nude Mas com fundo bem rosado Então é lindo pra usar É o batom que eu tô usando no vídeo de hoje É essa coisinha aqui Acho linda Então, assim É um batom que eu tenho usado muito Sempre tá na minha bolsa Sempre tô usando ele durante o dia Porque eu acho ele super lindo Fica uma cor natural Não fica aquele batom vermelhão Aquele batom rosão Ou aquele nude apagadinho, entendeu? Então ele, assim, dá uma cor de boca Bem bonito Eu usei duas vezes o batom Passei duas vezes ele Você pode passar uma Ele vai ficar um pouquinho mais claro Pra quem gosta Ou você pode aplicar mais vezes Pra poder ficar mais escurinho Que nem ele tá aqui No batom líquido Então É isso Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo Esse foi meu vídeo de favoritos De março de 2015 Como sempre eu trago só 10 produtos aqui pra vocês Pra não ficar assim muito produto Pra não ficar amofalação E lá, lá, lá Então 10 produtos sempre Esses daqui foram os meus favoritos de março Espero muito que vocês tenham gostado Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal Porque quem é inscrito Assiste os vídeos em primeiro lugar Todas as terças e sextas Tem vídeos novos Às 9 horas da manhã Então quem é inscrito Aparece primeiro no feed do YouTube Pra vocês poderem assistir Não esquece de dar uma curtida No vídeo pra saber que vocês gostaram Pra fazer mais vídeos assim E também eu gostaria de deixar um lembrete Aqui pra vocês Que em breve no blog Vai ter um sorteio Bem especial pra vocês Vai ser mais na área de Tecnologia Vamos colocar assim Ainda mais quem tem a esposa Então não esqueçam de ficar ligadas lá no blog Pra poder acompanhar tudo Dia 20 vai estar rolando o sorteio Então fiquem ligadas pra vocês poderem acessar Responder tudo certinho E poder participar do nosso sorteio Tá bom? Também não esquece de seguir as nossas redes sociais Se você quiser acompanhar o nosso Facebook É só você ir lá Facebook.com.br Blog Anacastro Se você quiser ver as fotos que rolam lá no Instagram É só você seguir Blog Anacastro E também não esquece de ir lá no blog Pra poder acompanhar Todas as fotos dos produtos E ficar ligadinha no sorteio Que é bloganacastro.com Um beijo meus amores E até o próximo vídeo Tchau Pega um fácil feliz Faz aquele print Na hora que eu tô editando os vídeos Tá bom? Tô feliz Tchau